E aí galera do canal, tudo bem com geral? Então hoje um vídeo rápido aqui, quero mostrar pra vocês aqui esse acessório Vocês podem ver aí, ó, uma capinha à prova d'água pra smartphone universal Então o que vem nessa capinha foi esse cordão pra você prender no pescoço E as instruções aqui em inglês e chinês Então o vendedor lá do camelô, 10 conto uma capinha dessa, 10 reais Quem tiver coragem aí de adquirir, colocar o smartphone na piscina, na praia, é a critério Mas primeiramente, quando você compra, é recomendado você colocar um papel aqui dentro Um guardanapo, papel higiênico e deixar ela submersa No caso eu vou afundar ela aqui nesse balde com água Você deixa aí ela com papel aqui dentro uma hora Submersa Pra testar, pra ver se não tá molhando o papel Pra ver se não tem nenhum furozinho Então vou colocar aqui meu smartphone aqui dentro dela Pra fazer o teste Vou afundar aqui na bacia com água Se você é novo aí no canal, se inscreva aqui abaixo Compartilhe o vídeo Deixe seu joinha que fortalece muito, hein Tamo junto Partiu testar aqui Ah, lembrando aqui que ela é tipo um plástico meio grosso Plástico também aqui em cima Então vou colocar aqui meu smartphone aqui dentro dela agora Vocês abram ela aqui em cima Ó Vem, coloca o smartphone aqui dentro Vou colocar aqui na câmera Colocar pra gravar aqui também É recomendado também que vocês, quando for gravar, desligue o flash Pra luz do flash não atrapalhar a sua filmagem Ó, vem, coloca ele aqui dentro Ah, é Trava ela bem direitinho aqui Porque se entrar água Um smartphone a menos Tá aí, ó Agora vamos submerger ela aqui Lembrando que essa daqui eu já testei ela Deixei a noite toda lá no No balde com água e não molhou não O papel que eu deixei dentro Pra você aí que tem piscina Gosta de mergulhar Ou mesmo gosta de tomar Isso aí, galera Se curtiu aí, deixa o like Tamo junto, hein Valeu Fica com Deus Compartilha o vídeo aí com geral Capim é a prova d'água Universal, hein Fui 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 Fui